Oi gente, pra quem estava esperando pelas primeiras promoções da Semana do Consumidor, nesse vídeo eu vou compartilhar algumas dicas que já saíram na Amazon. Bem-vindo ao pessoal que está chegando por aqui para acompanhar esse vídeo. Hoje é o primeiro dia da esperada Semana do Consumidor na Amazon. É o primeiro grande evento de ofertas no ano. E claro, estamos esperando muitos descontinhos em livros, ebooks e dispositivos. Quero deixar um recado importante para vocês que estão procurando pela melhor forma de encontrar ofertas, porque agora o Literatura Policial tem uma loja na Amazon. E é lá que vão estar todos os links para as promoções que eu for encontrando durante a semana. Então, para quem quiser achar ofertas de forma super rápida e atualizada, é só entrar na página do Literatura Policial na Amazon, clicar em Semana do Consumidor 2023, para checar todos os livros, ebooks e dispositivos com desconto. E eu vou atualizar várias vezes por dia, porque eu estou sempre de olho nas melhores promoções, vocês sabem, né? Então, me acompanhem por lá e sigam a página. Também é só apertar em Follow. Aqui na descrição desse vídeo tem vários links para ofertas que eu vou passando para vocês. Muito, muito, muito obrigada ao pessoal que usa meus links para fazer comprinhas. Isso me ajuda bastante, porque eu ganho uma comissão pelas vendas, que é repassada pela Amazon. Não modifica em nada o preço final que vocês pagam do produto. E é uma força muito importante para manter as redes sociais do Literatura Policial. Então, muitíssimo obrigada a quem me ajuda dessa forma. Então, sem mais trolo, vamos para as primeiras dicas da Semana do Consumidor 2023. A primeira promoção que eu quero destacar é a do Kindle Unlimited. Já temos três meses de assinatura por R$1,99 valendo. Essa é aquela promoção que a gente está sempre esperando que role em todos os eventos da Amazon, né? O serviço de assinatura da Amazon vale super a pena, porque tem mais de um milhão de e-books para escolher. Você pode baixar e-books direto no seu aplicativo Kindle. E eu vou deixar para vocês ainda mais um presente especial. Na descrição tem um link com dicas de 127 e-books de suspense, mistério, ficção científica e terror que vocês podem ler pelo Kindle Unlimited. Então, assina, gente. Vale muito a pena para quem quer sempre ter uma história para ler. O link para assinar também está na descrição desse vídeo. Outra promoção que está valendo super a pena é a da coleção da Agatha Christie pela HarperCollins. Tem vários livros em promoção nessa Semana do Consumidor. Para quem estiver tentando completar a coleção, essa é uma boa oportunidade. É uma coleção linda, muito bem traduzida. Eu estou colecionando também. No canal, inclusive, tem um vídeo onde eu falo um pouquinho sobre essa coleção. E na descrição tem link para a compra dos livros. O Kindle também entrou na promoção. O mais vendido está sendo o Kindle 11ª geração, saindo por R$449. E o Paperwhite é a segunda opção mais vendida, saindo por R$719. Eu honestamente esperava que o Kindle fosse baixar para menos de R$400. Podia ter caído mais um pouquinho, né? Mas já é um preço menor. Ele estava R$479, se não me engano. E quem está namorando um Kindle é uma boa oportunidade, porque o preço realmente baixou um pouco. E para quem assina o Prime, o Kindle está saindo por R$426,55. Então, está aí um descontinho razoável. Dos smart speakers, o que está fazendo mais sucesso é o Ecodot 4ª geração, saindo por R$299. E é aquele aparelhinho que você programa para trocar música, responder, perguntar, ler notícia, fazer o almoço. Não, fazer o almoço eles não fazem ainda. Mas bem que podiam, né? Eles fazem de tudo. São muito práticos e servem realmente para otimizar o tempo da gente. Tem também o Ecodot 3ª geração, por R$279. E o Ecodot 4ª geração, R$359. Na página do Literatura Policial na Amazon, tem todos esses smart speakers que estão com desconto. Clica no link da descrição do vídeo, que vai aparecer para vocês todas as ofertas que eu estou mostrando aqui. Super prático, é só colocar no carrinho e comprar. E finalmente, vamos para algumas dicas de livros. Eu já fiz algumas comprinhas, principalmente para sorteios, que eu faço nas redes do Literatura Policial, né? Mas eu vou indicar aqui alguns livros com descontos para vocês. Lembrando que o desconto pode acabar de uma hora para outra, seja porque ou o livro acabou, ou porque a promoção acabou também, né? Então, se você quiser comprar, não demora. Tem alguns livros do King com descontos bem legais. Tem o Depois, que está saindo por R$24,60. O Iluminado, que é maravilhoso. É o livro da coleção da Editora Suma, capa dura, saindo por R$47,50. Vale muito a pena. Esse livro aqui que virou uma sensação, que é a Mandíbula de Caim. Que é um tipo de um quebra-cabeça literário, com um preço muito bom, saindo por R$29,90. Tem um box da Agatha, que está com um preço ótimo. Três livros por R$50,30. É o box número 5, com os livros Convite para o Homicídio, M ou N e A Casa do Penhasco. Vários livros do Harlan Coben, também mais baratos, até o fim, saindo por R$20,60. E esse livro com a capa de filme, com a EMA das A Mulher na Janela, com um preço ótimo também, saindo por R$20,70. Lembrando que eu não sei até quando esses preços vão se manter. Hoje é segunda, primeiro dia da Semana do Consumidor. Então, talvez amanhã o preço já tenha voltado ao normal. Mas continuamos. Outro preço bom é o da Paciente Silenciosa, livro que é bem popular para quem gosta de Mistérios com Finais Surpreendentes, saindo por R$23,30. E eu vou deixar só mais uma dica, porque o resto vocês podem conferir na página do Literatura Policial na Amazon, porque lá está tudo atualizado. Mas a minha última dica é este livro aqui, que eu tenho, nem tirei ainda do plástico. A Biblioteca da Meia-Noite, livro também muito popular, custando R$29,00. E está entre os mais vendidos da Amazon, geralmente costuma custar, assim, perto de R$40,00. Então, está um bom disco. Por enquanto é isso, eu vou compartilhar com vocês todas as promoções, principalmente no Twitter e Instagram. Vocês já sabem, né? Me sigam por esses canais. E pela página na Amazon, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar boas ofertas de livros, e-books e dispositivos nessa Semana do Consumidor 2023. Obrigada pela companhia. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma novidade na literatura policial. Eu vou ficar por aqui, mas vejo vocês no próximo livro. Tchau!